O que foi do coração, no meu peito madrinha, meu amor na tua mão, nessa mão onde perfeito, cadilha o meu coração. Português me marinheiro, sempre falo marinho, mas de quem sabe o meu peito. Português me marinheiro, sempre falo marinho, mas de quem sabe o meu peito. Português me marinheiro, sempre falo marinho, mas de quem sabe o meu peito. Português me marinheiro, sempre falo marinho, mas de quem sabe o meu peito. O meu coração 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 O meu coração